Olá, programa multimídia falando aqui direto da Shopmóveis. Aqui você vai encontrar tudo para a sua casa e com o precinho que cabe no bolso. A Shopmóveis que está localizada aqui na rua São Pedro, número 1185, aqui próximo da Prefeitura de Juazeiro. E nesse mês de março, como você já sabe, a Shopmóveis vem trazendo uma promoção imperdível. Em qualquer compra você está concorrendo a uma TV de 32 polegadas e também a um depurador da Colomar, que eu estou aqui ao lado da Fátima Torres, ela que é gerente daqui da Shopmóveis. Tudo bom? Fátima, é um prazer ter você aqui de novo no Multimídia. Igualmente, boa tarde a todos e quero dizer para todos vocês, para todos os nossos clientes, a promoção do mês de março. Está terminando sábado, dia 31, é uma TV de 32 polegadas e também um depurador da Colomar, onde sortearemos dia 31 às 12 horas, aqui mesmo e também com a presença do Multimídia. Pois é, olha só. E ainda dá tempo para participar da promoção, né? Até o dia 31 ainda o pessoal pode vir fazer sua compra e está concorrendo aí a uma TV e também ao depurador, né? Que presa então. Com certeza, nós estamos ainda convidando a todos, né? Para essa reta final, só falta esse restinho de semana, para que você venha aqui na Shopmóveis, faça suas compras e concorra a uma TV de 32 polegadas, a um depurador. Até sábado, 11h30, você ainda vai concorrer aos prêmios. Que maravilha! E olha que nós temos aqui geladeiras em promoção, até sábado, né? Até sábado nós estamos com preço de geladeira, nós estamos com preço de promocional, de máquina de lavar, de fogões. E eu aviso a todos, venham conferir os nossos preços. E ainda mais, nós estamos dando um desconto especial para todos aqueles clientes que estão inadimplentes com a Shopmóveis. Olha só que maravilha! Então não tem desculpa para passar aqui na Shopmóveis. Não tem desculpa e digo a todos vocês, venham, porque vocês vão acreditar, vocês vão ver o que é promoção de verdade. Sem se falar também na entrega, né? Que nós entregamos e montamos no prazo de 24 horas. Nossa, que é um diferencial de vocês, né? Porque hoje em dia, você fazer uma compra e até 24 horas você está entregando, realmente é um diferencial da Shopmóveis. É, o nosso diferencial é esse. Por quê? Porque a pessoa, quando vem realmente comprar um produto, é porque está precisando. Então, além de a gente vender no nosso carnê, no nosso cartão de crédito, nós também entregamos de imediato. Esse é o nosso diferencial da Shopmóveis para os clientes. E aviso a todos, vem até sábado concorrer com essa grande promoção. Maravilha, Fátima. Obrigada pela participação. E nós do Multimídia estaremos aqui fazendo a cobertura desse grande sorteio. Venham para cá todos, né? E também eu quero agora apresentar a representante da promotora, da Colomar, que também está aqui com a gente e vai também dar suas palavrinhas. Maravilha, Fátima. Obrigada. Daqui a pouco nós do Multimídia também vamos conversar com a Rússi Neide, né? Ela que é representante da Colomar. Mas você, por enquanto, fica aí curtindo um pouquinho das imagens de tudo que você vai encontrar de bom para a sua casa aqui na Shopmóveis. Bem, nós continuamos aqui no Shopmóveis. E agora nós vamos conversar com a Rússi Neide Monteiro. Ela que é demonstradora da Colomar. A Colomar que está entrando aí em parceria com a Shopmóveis nesse dia 31 aí. Um grande sorteio que você não pode perder. Tudo bom, Rússi Neide? É um prazer ter você aqui no Multimídia. Obrigada, tudo bem. Bem, Rússi Neide, também a Colomar que também vai estar, né? Também vai estar sorteando um depurador nesse dia 31 aqui no Shopmóveis. Presentão para a mulherada. E não só para a mulherada, né? Mas todos que vinham comprar nesse mês de março aqui na Shopmóveis. É isso aí. A Colomar que está patrocinando esse brinde, né? Para essa mulher sortuda que vai ser sorteado dia 31. A gente estaremos juntos também fazendo essa entrega pessoalmente. Olha só que maravilha. E a Colomar que já é conhecida, já uma grande marca, não é? Uma grande marca, viu? Com produtos de excelente qualidade, né? É, excelente qualidade. A gente está agora no mercado. Estamos expandindo bastante essa região, né? Estamos explorando. E aí, fazendo o nosso trabalho. Para que seja tudo bom, bonito e melhor para a dona de casa. Maravilha. E aqui a Shopmóveis sempre com as melhores marcas, não é, dona Fátima? É, as melhores marcas estão aqui na Shopmóveis. Como a Colomar, como a Bertolini, como a linha também da REN. Tem a linha da Smalltech. Todas as marcas, realmente, do mercado, nós estamos com ele aqui dentro da nossa loja. Justamente para atender a dona de casa da melhor maneira possível. Maravilha. Então, para encerrar, vamos convidar o pessoal que está nos assistindo. Que ainda dá tempo, até sábado, né? Quando vai ser o sorteio dia 31. Está vindo aqui na Shopmóveis realizar a sua compra. E está aí concorrendo a uma TV de 32 polegadas e também a um depurador da Colomar. Valeu. Muito obrigada. Quero agradecer também ao programa Multimídia por estar sempre aqui, né? Com essa parceria com a Shopmóveis e junto com a gente. Estaremos juntos também na entrega. Maravilha. Dona Fátima, mais uma vez, obrigada. E para encerrar, vamos mais uma vez convidar o pessoal a estar vindo até sábado e fazer sua compra e concorrer nesses dois presentaços. Obrigada a todos, né? E queremos avisar mais uma vez aos clientes. Venham ver, venham participar dessa promoção. E que também o Multimídia é um grande parceiro nosso. Está sempre assim nos ajudando. E nós queremos também desejar a todos que também participem do Multimídia. Maravilha. Nós que agradecemos essa bela parceria. Espero que continue aí por muito tempo. E você aí de casa, então não perca tempo não. Até o dia 31. Dá uma passada aqui na Shopmóveis. Venham conferir todas as ofertas. E venham concorrer também a uma TV de 32 polegadas e a um depurador da Colomarque que presentam para você, mulher, nesse mês de março. Então passa aqui. Shopmóveis está localizado aqui na rua São Pedro, número 1185. Shopmóveis, a sua casa merece o melhor. Shopmóveis, a sua casa merece o melhor.